Vem comigo, Minas Gerais, a melhor tarde do mundo pra você. Muito obrigado ao senhor, meu querido amigo, pelo enorme prazer da companhia. E a senhora, querida amiga, meus amigos de Alpinópolis, muito obrigado pela companhia. Meus amigos da cidade de Mucuri, Isabela Redim, lá na Bahia, assistindo ao Alterosa Alerta. É, assistindo ao Alterosa Alerta pelo Facebook, www.facebook.com.br. Alterosa Alerta, muito obrigado a Minas Gerais por estarem acompanhando este show no Alterosa Esporte. E agora segue comigo, com a minha equipe, apresentando e atualizando pra você, né, atualizando pra você as principais notícias do nosso estado. No programa de hoje você vai ver que está preso o bandido, conhecido como o Homem-Aranha. Conhecido por furtar pelo menos cinco apartamentos da Zona Sul da capital, o super-herói do mal tá preso, né? Ele tinha o hábito de escalar os prédios para furtar o que vinha pela frente. Já, já, eu trago pra você a minha querida Nayara Castor. Mandou pra mim imagens do Homem-Aranha. Tá aí, Nayara, tá preso esse boêmio aí, ó. Já, já, eu trago esse destaque pra você, Minas Gerais, ao meio-dia e 33. E você vai ver também uma denúncia de maus-tratos contra animais. Incomodado com os latidos, um vizinho teria envenenado pelo menos seis cachorros na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Já, já, aqui no Alterosa Alerta, trago pra você mais esse lamentável destaque. E você vai ver ainda que o idoso foi atacado em plena luz do dia por dois jovens na saída de uma igreja na cidade de Juiz de Fora. Uma câmera de segurança flagrou a crueldade da ação dos bandidos e tem polemizado demais, sobretudo pelo fato de que também existe estatuto pra proteger o idoso. E eu fico me perguntando, aonde é que ele está? Será que é mais uma lei que não pegou, que não colou, que não atende a expectativa do povo brasileiro? Já, já, é destaque meu aqui e eu trago pra você ao meio-dia e 33. Meus amigos, vamos lá, vamos direto ao assunto? A Polícia Civil prendeu o suspeito de furtar pelo menos cinco apartamentos da Zona Sul, aqui da capital dos mineiros. Marcos Alberto de Souza, de 38 anos, mais conhecido como Homem-Aranha, tinha o hábito de escalar os prédios pra furtar o que via pela frente. A Etel Correia, em cima do fato, é quem traz as informações e eu coloco agora na sua tela. Vem comigo, Minas Gerais, vamos lá. As imagens são da invasão a um prédio no bairro Sion, região sul da capital, no dia 15 de abril. O Homem de Boné chega de mansinho, olha para os lados, olha dentro da guarita pra ver se tem alguém por perto. Em seguida, se apoia nesta estrutura, sobe e se dependura pra ganhar o próximo andar. Minutos depois, ele vira a câmera. Segundo a polícia, lá dentro, o homem furta objetos de um apartamento. O ladrão agiu da mesma forma em pelo menos cinco ocorrências, de acordo com as investigações, escalando paredes para furtar. O suspeito, que foi apelidado de Homem-Aranha pelas suas habilidades em escalar os prédios de onde furtava, foi preso pela polícia civil por força de um mandado de prisão preventiva no Morro do Papagaio. Marcos admitiu os furtos e disse que passava por dificuldades financeiras. Marcos Alberto Fernandes de Souza tem 38 anos e já cumpriu pena por furto duas vezes. É você? Sim. Você não confirma se é você que aparece na imagem? Não, não sei. Você sempre teve essa habilidade assim pra romper obstáculo, pular muro? Não, não sei. Você sabia que seu apelido tá sendo Homem-Aranha? Eu sei, sabia. O que você achou disso? Nada que presta. Marcos diz que trabalhava com a mãe, mas precisou de dinheiro. Eu estava passando dificuldade na rua. Você estava passando dificuldade por quê? Dificuldade. Começa que não estava dando? Eu estava começando devagar. Mas não é pobre, qual o tipo de dificuldade? A dificuldade de comprar as coisas, ajudar minha filha. Pagar conta? Pagar conta. Eu estava feliz de quantos anos? Eu estava feliz de 10 anos. Ele tem uma habilidade impressionante, né? De escalar. E ele, na maioria dos casos, foi no primeiro andar. Nós temos a notícia de um dos eventos que foi no terceiro andar de um prédio. Teve uma dessas investigações que um dos moradores, por volta das sete e meia da manhã, encontrou com ele dentro da residência. E ele até disfarçou, falando que ele tinha errado o apartamento. Mas os objetos já estavam embalados? Já estavam embalados, preparados para serem subtraídos. Sabe o que? Ô Tiagão, vou fazer comentário sobre o Homem-Aranha, boema. Não pode ser qualquer trilha, não. Eu avisei. Eu avisei para você que ia dar ruim de ser gentil. Eu falei com você que a polissária estava de zóio no seu, esticado, comprido. Epa! Eu avisei que ia dar ruim. Não mexe com a polissada, não. Sabe o que? Que ia dar ruim. Agora, o que mais me causa estranheza, olha só a esperteza do cara. Ele chega, usa a guarita como forma de transposição do problema. Subiu, no migué, vai lá, totozinho. O cara, por que não vai fazer a Olimpíada, Isabela Reguilha? Porque o caboclo não vai brincar com argola, no bom sentido. Porque ele tem que fazer força. Não. Eu quero dizer para vocês que a polícia civil fez um excelente trabalho. O trabalho apurou, investigou. Mas eu preciso dividir, sobretudo com o estado de Minas Gerais inteiro. Há muito tempo eu não faço isso. Meio dia 37, vou fazer hoje. Vamos lá. Eu tenho aqui, depois que eu falei de Mucuri, eu tenho aqui a Cida, a minha querida Silva Silveira. A Cida está assistindo de João Pessoa, na Paraíba. Tá bem? Então, só para vocês terem uma ideia, a minha querida Cida, a Bruna Rafaela está assistindo comigo. A minha querida Sara Monteiro. Sarinha, que é do nosso fã-clube lá do Vale do Rio Doce, do Vale do Aço. Um abraço para João Pessoa estar aqui. Companheiro, adoro você. Aquele é de Betim. Eu estou dividindo com vocês o sucesso que vocês estão fazendo com que esse programa faça. Ontem, eu comi uma, vou falar, uma batata rosti, quando eu nunca vi na minha vida. E quem preparou para mim foi a Dona Ione. Mas com todo carinho, morre de inveja aí, viu, galerinha? A Dona Ione preparou para mim. Eu vou falar sem nenhuma referência. Você é parceira da casa também, na padaria Vianney. Ela falou assim, traz o Dadá aqui para dar um abraço nele. A TV Alterosa. Ela está do lado dos mineiros. A TV Alterosa é a TV que o mineiro vê. Não adianta espernear. É só pegar aqui, ó. Eu falo assim, todo mundo que estiver assistindo o alerta, manda para mim qual cidade que é. Então vem. São João do Oriente, João Pinheiro, a galera ligadinha. A Cidade de Luz, a Gislene, um jornal que mostra a verdade. A Cidade de Ouro Branco, todos vocês aí, João Pinheiro, todos vocês que estiverem ouvindo a gente. Betim, está vendo? Manda para mim. Falou o seguinte. Matheus Leme, coloca para mim aqui, ó. Bairro Serra, está me assistindo? Manda a Cidade para mim, manda. Só quero mostrar para a Minas Gerais inteira o quanto a TV Alterosa está ligadinha em você. A minha, a minha, Ouro Preto, a minha diretora está lá, o Guia, galera toda, papel e caretão na mão. Quero mandar um abraço para a Minas Gerais inteira. Bora compartilhar o programa, porque hoje nós estamos aqui, coração aberto, para entregar as principais. Faz notícias para você. Pula para cá. E é a grande sensação que existe num bairro muito querido por mim, que é o Ribeiro de Abreu, é a sensação de insegurança, tá, gente? Vocês vão ver na reportagem que nós fizemos que os bandidos que estão lá, eles roubam, eles agridem, eles deixam moradores e comerciantes cada vez mais assustados. E aí, desde já, agora meio-dia e 39, gostaria de pedir a atenção da assessoria de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte, para que ela possa acompanhar a reportagem e possa acompanhar o meu comentário, tá certo? Aquela parceria que nós não estabelecemos formalmente, mas tacitamente, pela palavra e pela resposta de vocês, que têm acompanhado a nossa demanda, muito obrigado por isso, mas prestem atenção na reportagem de Ilson Gomes. Minas Gerais, vem com a TV Alterosa e eu coloco agora na tela, vem! Essa padaria foi assaltada seis vezes em menos de três anos. No último crime, uma das funcionárias foi rendida pelo bandido, que tinha a cobertura de um comparsa. Aí eu cheguei, mais próximo dele, ele falou assim, ah, é um assalto, não reage nem nada, eu quero o dinheiro do caixa. Eu te conheço, eu conheço todo mundo aqui, então assim, não reaja, porque eu quero só o dinheiro. Aí eu tirei o dinheiro, coloquei na sacolinha, passei para ele, né? Aí ali o dinheiro fica do baixo da gaveta. Eu falei assim, aqui não tem. Aí tirei a gaveta, balancei para ele, não tem. Aí ele saiu, ainda falou assim, ainda a próxima vez seja mais humilde. A dupla levou todo o dinheiro do caixa, nem mesmo a grade na entrada inibiu a ação dos assaltantes. Mas a sensação é de medo. Dá oito horas da noite agora, a gente coloca a grade para atender o cliente que está lá fora. Então vai ficar inseguro o nosso cliente que está lá fora. Bem perto dali, as duas filhas de Adésia foram assaltadas. Uma delas chegou a ser agredida pelos bandidos. A mais velha foi assaltada vindo da faculdade, logo ali assim, eles mostraram para ela a arma. Eram quatro motoqueiros e pegaram a mochila dela. Chegou até pedir que ela abrisse a calça dela para ver se não tinha mais nada. A mais nova foi assaltada no meu portão. Oito e quarenta da noite, teve um tapa na cara dela. Roubou o que tinha que roubar e ainda agrediu. Segundo os comerciantes, a onda de assalto pode estar ligada a esta área aqui. Eram casas que foram desapropriadas em dezembro de 2016 para a construção de um parque ecológico. O local seria usado como esconderijo para os bandidos, que ainda aproveitam da falta de iluminação para praticar os crimes. Então a prefeitura começou a fazer um trabalho, só que não finaliza. E a prefeitura também não ilumina. A iluminação é muito ruim. O que é a iluminação? Ah, é 99% escuro. Então vamos supor, os comerciantes que ainda se encontram aqui nessa região aqui, eles fecham mais cedo justamente por questões de roubo. Então vamos lá, Minas Gerais. Como eu falei com vocês antes, a minha querida Daniele, que é a minha editora lá de imagem, vai colocar para mim no estalo, tela cheia, aí. Esse é o ponto, prefeitura de BH. Esse é o ponto onde deveria, mais uma vez, existir um espaço público decente, existir um espaço público voltado para as pessoas que moram no bairro Ribeiro de Abreu e adjacências. Os senhores estão recebendo uma denúncia pontual, uma denúncia com imagens. Não precisam, por gentileza, mandar... Eu vou ler isso que vocês falaram. Mas não precisa mandar para cá uma nota dizendo que vão mandar uma equipe técnica para ver o que tem que fazer. Eu já explico. É pegar o caminhão, né? A minha querida SLU, que participou conosco há poucos dias atrás, sabe a parceria que nós temos. SLU, por gentileza, nós estamos mostrando o problema, mas temos a mais absoluta, o mais absoluto interesse em mostrar esse espaço limpo. Minas Gerais, o Alterosa Alerta é um programa que busca soluções. Nós não estamos aqui, não temos interesse nenhum em ficar mostrando problemas. Então aproveitem aí os senhores que estão na gestão e utilizem o nosso espaço como referência, porque tem que ser feito. Mas também utilize o nosso espaço para mostrar o que foi feito. Sobre a desapropriação mostrada na reportagem, nós procuramos a Regional Nordeste. Aí, ô Tiagão, tira essa trilha e coloca uma outra doidona. Hoje eu estou para coisa, está com saudade? Vem nota lá, pessoal ali. Mendigo 43. Bem sensual para mim. Não, bem sensual para mim. Eu quero uma nota bem sensual. Raquel Nunes, DJ Felipe Gouveia, Carla Tatiana, Diego da Silva, Vitalino. Vitalino, vamos comigo. Carla Tatiana, vamos lá. Sobre a desapropriação. Eu vou dançar. Sobre a desapropriação mostrada na reportagem. Aí, nós procuramos a Regional Nordeste. O que ela falou? O que ela falou? Pula para cá, de vazão. Procura a Sudecap. Aí, Sudecap. Estou no balanço. Aqui, estou no sacoagem. A superintendência da capital informou que não realiza desapropriações no local e disse para nós entrarmos em contato com a... O BEL. Epa! E aí foi o que a gente fez. No meio desse jogo de empurra. Até o momento, nós não tivemos retorno nenhum. Vocês estão achando que a brincadeira é minha? Vocês estão achando que eu tenho interesse em fazer aqui papel de palhaço ou não? Não! Não, não tem não. Se vocês mandam para cá uma resposta idiota, eu vou devolver para vocês com o máximo de idiotice que eu consegui fazer. Eu só não consigo ainda colocar uma melancia na cabeça. Não consegui equilibrar. Mas eu prometo que eu vou tentar. Eu prometo que eu vou tentar. Porque a URBEL não é responsável e manda para a Sudecap. A Sudecap manda para o responsável e manda para a Noroeste. Quem é que vai tirar o lixo, galerinha? O que eu estou perguntando é quem vai tirar o lixo. Não é possível que a Sudecap não saiba quem é o responsável por isso. Ou a prefeitura não conversa entre seus órgãos. Ou a prefeitura não tem diálogo entre eles. Ou vocês estão fazendo o roteiro de antigamente e utilizar as regionais somente e exclusivamente para colocar lá pessoas que não sabem responder para nós o que é necessário ser feito. Aí, a gente foi buscar, correr atrás. Põe de novo, Daniela, para mim a imagem do terreno baldio. Local adequado, propício, preparado, pensado para quem? Para bandido esconder, para usuário de droga e utilizar, né? A polícia militar diz que investe na rede de vizinhos protegidos para coibir os crimes da região. Tela cheia, Miltinho? Tela cheia. Qual é o vizinho a ser protegido nesse espaço público? Ganha um picolé do Stanley, se alguém souber. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É preciso, é preciso que nós tenhamos, como nós que somos responsáveis pela gestão, hora da informação, hora do serviço público. É necessário nós tenhamos um compromisso com a verdade. É necessário que nós tenhamos um compromisso com o exercício, com o munos que a gente tem. Não adianta eu pedir aqui, quer ver como é que funciona o Alterosa Alerta? Meio dia 46, diretora comigo, quais são as cidades que eu já tenho? Sabinópolis, obrigado. Contagem, obrigado. Ouro Preto, obrigado. Ribeirão das Neves, obrigado. Três Marias, obrigado. Engenheiro Caldas, obrigado. Igarapé, obrigado. Vespasiano. Vaza da Palma. São João do Paraíso. Coração de Jesus. Sabinópolis. Conceição do Mato Dentro. Capitão Eduardo. Ipatinga. Varadares. Só, peraí, é só entrar no Facebook do Alerta. Como é que eu não vou gritar pela paz? Como é que eu não vou gritar pela decência da administração pública, se é o único convite feito por mim aqui, humildemente, nesse programa, Minas Gerais inteira entra com a gente pedindo que todos façam a sua parte. Nós não estamos pedindo ao Videl que faça uma operação de coração. Eu não estou pedindo a Sudecap que construa um prédio somente de polietileno. Eu não estou pedindo a Noroeste que faça a reforma do Ribeirão Arrudas. Eu estou pedindo a cada órgão que responda por si. E o silêncio de vocês demonstram dois caminhos. Ah, eu de presidente Dilma. Dois caminhos possíveis. Um deles é que vocês não têm compromisso com o desiderato, com o objetivo, com a forma, com o imbricamento, com o compromisso mesmo de vocês com a região de vocês. Porque se eu for para a Noroeste, eu vou achar problema. Se eu for no Sudecap, eu vou achar problema. Se eu for na Ubel, eu vou achar problema. Vocês são de uma incompetência até para responder, gente. Eu queria ajudar vocês. Eu juro que eu queria ajudar. Mas, Dani, um, dois, três. De novo, tela cheia, Milton Ribeiro. Está aí. Eu queria ajudar, mas eu não consigo. Eu não consigo, Ribeiro de Abreu. Cadê o meu bairro Ribeiro de Abreu comigo na internet? Cadê? Eu não consigo, eu queria ajudar. Mas a prefeitura disse que... Ô, Rubel, quem que resolve? Sudecap, quem resolve? Não, olha... Ninguém resolve. Aí, a minha querida bicentenária, a Polícia Militar de Minas Gerais, disse que, em estado a se manifestar sobre isso, ela faz a rede vizinho protegida. Eu não vi ninguém morando aí, não. Não vi. Mas, está valendo. Bota para cá. Minas Gerais, confia na TV Alterosa. Não, eu quero mais cidade, vão comigo. Paraupeba, obrigado. Ibirité, obrigado. Engenheiro Caldos, obrigado. Ipatinga, obrigado. Paracatu, obrigado. Lagoa Santa, Turmalina, Nova Contagem, Araxá, Matheus Leme, Curvelo, Nova Lima. Vários bairros de BH. Está todo mundo ligado aqui. E eu pedi uma vez, eu pedi uma vez, para que vocês acionassem a TV Alterosa, acionassem a Alterosa Alerta. Matuzinho está comigo. Vem comigo, Minas Gerais. Divinópolis está com a gente. Todo mundo para cá, pelo Facebook. É só entrar lá. Concorrência, dá uma olhadinha no Facebook do Alerta, para você poder perceber as cidades que estão envolvidas com a verdade. Né? Jefferson está na cidade de Verona, na Itália. É isso que nós queremos. Minas pertence aos mineiros. E nós vamos servir, obviamente, sem nenhuma presunção, de caminho para buscar um futuro. E começa pelo bairro Ribeiro de Abreu. Só que... Não é só lá. Não é só lá. Volta com aquela trilha terrível, Tiago. Deixa eu falar, Miltinho. Madrugada intensa para os militares do Corpo de Bombeiros. Um incêndio atingiu um salão de beleza e um transformador de uma rede subterrânea da Semig explodiu. A rede subterrânea explodiu. Isso aconteceu no centro aqui da capital. A minha queridíssima Etel Corrêa, quem traz os detalhes para mim, na tela agora. Bombeiros foram acionados por vizinhos que viram o fogo. A porta de entrada do salão teve que ser arrombada para o combate às chamas. Do lado de fora, dava para ver muita fumaça. O incêndio começou por volta da meia-noite e as chamas ameaçaram as lojas vizinhas. Aqui de fora dá para ver que a loja ficou completamente destruída. Ainda não se sabe o motivo, o que provocou o incêndio. Mas o dono vai ter muito prejuízo. De acordo com informações dos vizinhos, ele não tem seguro. Crise, minha filha. Você olha uma situação dessa. A gente fica tomada de pena dos irmãos. Me ligaram. Quando eu cheguei aqui, já tinha os corpos, os corpombeiros lá combatendo as chamas aí. Mas já era tarde, já era meia-noite e meia mais ou menos. Preocupação com a sua loja, né? Felizmente não atingiu. Graças a Deus não houve danos nem nada. Técnicos da Defesa Civil foram ao local pela manhã para avaliar as condições do imóvel atingido pelo incêndio. Mas o dono do salão não foi encontrado. Vamos avaliar toda a parte interna. E agora o que me chama a atenção aqui também é o que pode ser que as peças que dão suporte ao portão, elas podem estar verificadas. Então até para entrar vai estar difícil. Vamos verificar isso junto com o proprietário. E se for o caso, tem que acionar uma empresa especializada para dar o apoio aqui no local. Na mesma noite, também no centro da capital, um transformador da rede subterrânea da Semiga explodiu. A tampa de ferro foi arrancada e pedaços da calçada se soltaram. Uma equipe de manutenção fez o isolamento da galeria. Ninguém se feriu. Minas Gerais são dois eventos, dois episódios que a gente lamenta muito, mas que não podemos comentar detalhadamente, sobretudo porque depende de perícia técnica, né? Depende das pessoas que são espertas, têm a expertise de analisar a questão. A Defesa Civil, quando a Etel falou comigo pela manhã, a Defesa Civil estava acabando de chegar, a Etel deu com exclusividade a chegada da Defesa Civil na loja, salvo não me engano, Guajajaras. Não é isso, diretora? Essa aí, ó, a Etelzona lá, querida. Tá aí, ó, a Etel mostrou com exclusividade a chegada da Defesa Civil. A questão ali da Rua da Bahia, esquina com Álvares, com... como é que chama isso aí? Algo de Lima? Tá aí. A Etel também estava em cima da pinta mostrando pra gente o que a Semig fez. Isolou o local e, obviamente, tá aguardando a perícia pra poder verificar. Dois episódios no centro da cidade que já acendem, no meu entendimento, o alerta, porque a sequência de incêndios que nós estamos convivendo aqui na região metropolitana de BH acende sobretudo... Atenção, concorrência, atenção, Isabela. Estamos precisando ouvir o Corpo de Bombeiros. Vamos fazer uma entrevista com o Corpo de Bombeiros. imediatamente, pra já, pra amanhã, pra depois da manhã, porque eu quero saber a aflição deles, porque eu sei que a estrutura do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, por consequência de todo o Estado, está precária, está com dificuldades. E os heróis, que é... eles são uma instituição que durante muitos anos, numa análise que é feita da honra, vamos dizer assim, da avaliação das instituições, o Corpo de Bombeiros sempre foi um dos principais. Então, é preciso que nós venhamos a dar honra a quem tem honra, isso é bíblico, né? Então, vamos ouvir o Corpo de Bombeiros. Enquanto a CEMIG, vamos esperar que ela possa trazer pra nós o motivo dessa explosão aí. Eu só quero dizer pra vocês o seguinte, quando a gente pede a vocês aí, pra poder participarem conosco do programa, vocês não têm noção do compromisso que nós temos de devolver imediatamente pra vocês aqui, a informação, e a informação com a nossa, obviamente, com a nossa opinião, que não é a melhor, nem tem a presunção de ser, mas pelo menos é uma que fala. A gente precisa falar. Ontem, eu tava lendo um livro, Minas Gerais, esse livro é um livro muito famoso, né? Ele se chama Uma Teoria do Direito, eu falo sempre dele aqui, e o escritor dizia o seguinte, nós precisamos aprender a gritar pela paz. Precisamos aprender a gritar pela paz. Eu falei pela manhã e acho que é muito oportuno falar de novo, Minas Gerais é um Estado que precisa ter respostas e não perguntas. Minas Gerais é um Estado que precisa mostrar a direção e não ficar atordoada e perdida. O Estado perdido. Não. Nós temos a obrigação de sermos eternos e inconfidentes e buscarmos dentro do nosso peito a tentativa de solucionar aquilo que é dúvida pra nós. Então, eu ouvi a fala, nós precisamos gritar pela paz, precisamos gritar pra buscar cada vez mais o refresco da nossa memória e saber se o nosso passado e presente tá nebuloso, nós temos o direito e a obrigação de produzir um futuro melhor. E aí começa sim, tomando conta do alvará de fiscalização e localização dado às empresas pela prefeitura de BH e pela prefeitura da região metropolitana. Por quê? Porque se acontecer como foi em São Paulo, há pouco tempo atrás, a famosa, não tô dizendo que aqui em Belo Horizonte, mas a máfia dos alvarás, onde se concedia alvará torta direito pra todo mundo, precisamos saber daqueles que são responsáveis pela concessão desses alvarás, se estão analisando com propriedade, com acuidade, com vigilância, todas as outorgas e permissão pra que se abra estabelecimentos comerciais em Belo Horizonte, na região metropolitana. Que pode ser que esse rigor não esteja tão rigoroso assim. E aí faz-se vista grossa pra um fio ali na parede, faz-se vista grossa pra um lugar onde o botijão teria que ser o botijão industrial e não o botijão caseiro. Por tudo isso, Minas Gerais, é que nós precisamos entender que nós, mineiros, e nós mineiros do Brasil inteiro, nós brasileiros que agora todos estão me acompanhando aqui, até lá da Itália, precisamos saber que nós temos Nova Iorque aqui acompanhando com a gente, né, meus amigos de Boston, o André e o tio Vitor, sempre aqui, ó. Todos vocês, a Neide, lá do Caminho para Jesus, a cidade de Curvelo, eu tenho uma porção. Então eu vou fazer o seguinte, meio dia e 56, eu estou fazendo um jornalismo aqui, mas eu quero mostrar que esse jornalismo alcança você. Fala pra mim, diretora, fala pra mim as cidades. Jacutinga, muito obrigado, né, o Vale de Aquechonha, toda, a cidade de Corinto, toda ligadinha, Sabará Nova Contagem, Bela Vista, Ouro Branco, Joatuba, Diamantina, Coronel Fabriciano, Esmeraldas, a minha querida Itabirito aqui do lado, obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o menino vê, minha querida São João Nepomuceno, na Zona da Mata, obrigado, a minha querida Juiz de Fora, muito obrigado, a todos vocês que escolheram a TV Alterosa, escolheram a Alterosa Alerta, pra poder ser aquele canal de comunicação com vocês, muito obrigado, sejam muito bem-vindos, eu retribuo isso pra vocês aqui, ó, Miltinho comigo, põe aqui na tela pra mim. Meus amigos, vamos voltar a sorrir? Vamos? Vamos melhorar a saúde e a autoestima? Você ainda está pensando que implante é muito caro, né? Então pare e ouça o recado que eu tenho pra você. Ligue agora para implantar e seja tratado pela equipe do meu amigo Dr. Dilson Pockel. O telefone tá na tela, manda aí seu WhatsApp, tentadura é coisa do passado, nos dias de hoje, todos nós podemos ter um belo sorriso. Então faz o seguinte, dê uma chance pra você, liga lá e diga assim, ó, Dr. Dilson, sou telespectador do Alterosa Alerta, tenho urgência no resgate da minha cidadania, do meu sorriso, preciso parar de sentir dor, eu preciso mastigar direito, Dr. Dilson. Dr. Dilson, eu preciso sorrir em público. O Dr. Dilson vai te dar atenção, tá? Ô, amigão, tô mandando meu telespectador ligar pro senhor, tá? Lá, atende esse povo pra mim, gente, eu preciso de coração que vocês entendam que não é mais uma questão de estética, é uma questão de saúde. Você tem medo de dentista? Não precisa se preocupar, não. Lá, enquanto você dorme, os implantes são colocados, sem dor. Dê adeus à dentadura, você já rodou BH inteira, né? Tem orçamento aí que não cabe no seu bolso. Liga na implantar, fala que é meu telespectador. E ó, resolvidinho de tudo, tá? Liga lá, o telefone tá aqui na tela, 2517-5000 ou zap zap, manda pro Dr. Dilson, fala que é meu telespectador e aí a gente deixa tudo no ponto pra que você possa fazer. Eu só quero dizer o seguinte, ligou, fechou seu tratamento. A limpeza é por conta do Alterose Alerta, meu amigo, tá aí, ó. Vamos fazer o seguinte? Eu quero só dizer o seguinte, eu quero citar nomes. A Nayara de Ouro Branco, Hermina Costa de Matheus Leme, o Cássio de Garapé, o Tiago Silva, a Meiva, minha querida Meiva, tá aqui, Stanley, beijinho pra você, Natália, beija-flor. Todos vocês aqui, Curvelo. Olha só, aqui em Curvelo, todos adoramos o programa. Manda abraço pra Roberto, a Deusane de Curvelo e um abraço pra mim. Obrigado, é isso que eu quero dizer pra vocês. Minas Gerais tem no peito a logomarca da TV Alterosa. Eu preciso dizer pra vocês o quanto nós amamos e cada dia que passa, toda a nossa diretoria, toda a nossa equipe aqui se dedica cada vez mais a fazer um programa melhor pra você. Almenara, muito obrigado pelo carinho. A cidade de Bom Despacho, Deus ilumine vocês. Deus dê a toda Minas Gerais, a todo o Brasil, a glória e a honra de podermos levantar, bater no peito assim, eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Eu vou rapidinho pro intervalo comercial, daqui a pouquinho, a praça inteira de Minas Gerais vai estar ligadinha comigo. Eu espero por você, meu amigo, já já. Minas Gerais inteira ligadinha na tela da TV Alterosa. Na Alterosa Alerta, muito obrigado, seja bem-vindo, Minas Gerais. Agora, o estado inteiro ligadinha aqui na tela da TV Alterosa, agradecendo a você pela companhia, agradecendo a você pela audiência, agradecendo as minhas amigas, a Aline, a Cátia Queiroz, todos vocês que fazem a TV Alterosa funcionar. É qual que é a cidade que são? São Gonçalo do Pará. Obrigada, São Gonçalo do Pará, tem um filho ilustre aqui com vocês participando conosco. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV Que o Mineiro vê. E eu não vou me cansar de falar isso, sabe por quê? Porque quando a gente senta aqui e tudo isso que está aqui parado é ligado e a gente está aqui na frente, a gente tem o compromisso de estabelecer com vocês uma relação fraterna, porque as notícias, cada pedrada... Mas vamos lá, minutinho, ó, pum, foi pra mim. Estava com saudade dessa aqui, hein? Estava com saudade. Grande oportunidade de adquirir o seu terreno para lazer ou para pescaria, ou para um investimento garantido de retorno. Sabe de quem eu estou falando? Lembra da Fazendinhas Baú? Pois é. A primeira fase foi toda vendida. A segunda fase toda vendida. Agora nós separamos pra vocês chácaras com rede de água, ruas compactadas, luz e o mais importante, as margens da represa do rio Paraupeba e da Cachoeira do Choro. Querem facilidades? Eu dou. Financiamento próprio sem consulta, nem um SPC e nem um Serasa. Prestações a partir de... R$ 499,00. Meu amigo, tem... Imagina você ser dono do seu terreno nesse paraíso pagando parcelas de a partir de R$ 499,00. Fazendinhas Baú, adquira já o seu terreno, não perca tempo, marque hoje mesmo sua visita e conheça as maravilhas da natureza. Aí tem mais promoção. Promoção da semana. Compre a sua área sem pagamento da entrada. Ou mais, loucura total. Fazendo pagamento à vista, a sua área de R$ 60 mil sai por R$ 40 mil. Paga à vista de R$ 60 mil para R$ 40 mil. Bandeirantes e imóveis. O telefone está aqui na sua tela. Eu vou encher a tela agora. Vamos lá, Milton Ribeiro. 99907-9139 ou 3134-850123. Vou repetir. A área custava R$ 60 mil e custa R$ 60 mil. Se chegar para pagar à vista, nós vendemos por R$ 40 mil. Cachoeira, represa e está a R$ 160 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Ou seja, não precisa ir lá para aqueles cantões do Mato Grosso para pescar, não. É a única represa que não sofreu em momento algum com aquelas crises doidas de água. Está aí. Grande oportunidade. Tela cheia de novo. Eu tinha em 31-34850123. Agora o Alterosa Alerta traz uma denúncia de maus tratos contra os animais. Pelo menos seis cachorros foram envenenados por um vizinho incomodado com os latidos. Isso na minha querida cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata. A repórter Juliana Zoite conversou com os donos dos animais. E eu, lamentavelmente, com muita tristeza, coloco agora a reportagem na sua tela. Vem comigo, Minas Gerais. O socorro rápido impediu que os três cachorros morressem envenenados. Pingo e Pretinho passaram mal depois de comerem uma linguiça envenenada com o que parecia ser chumbinho. Dois dias depois, Branquinha também foi envenenada. Ele estava babando, vomitando, né? Aí a gente percebeu que ele estava cambaleando. Dois dias depois, a mesma coisa. Só que o que aconteceu com um cachorro, com o outro foi que deu de cara. O casal gastou quatro mil reais na clínica. O laudo do veterinário indicou sinais de intoxicação nos animais. Eles foram internados para lavagem gástrica e cuidados médicos. A pior coisa que tem, a pior sensação, você ver o cachorro te pedindo socorro, porque ele vem para o seu lado. Passando mal pedindo socorro, você fica desesperada. Para quem gosta de animal, a pessoa fica desesperada. Fico vigiando ele agora, se puder, 24 horas, mas, né? Porque eu tenho medo. A pessoa que fez isso é muito maldosa, né? Porque o animal não tem nada a ver com nada. Ele não sabe se defender. O casal mora no bairro há mais de 40 anos e sempre teve cachorro. Todo mundo aqui conhece a gente, todo mundo tem cachorro, né? Que do lado tem, em frente tem. Eu acho que não é vizinho, né? Alguém que não tem o que fazer mesmo. Não é só o meu que envenenaram, mas um cachorro aqui no bairro. Que esse não chegou a ser... Não deu tempo de se ocorrer. Eu fiquei sabendo que morreu esse cachorro. José Paulo conta que tentou registrar ocorrência com a polícia militar, mas não conseguiu. Tivemos muita má vontade dos policiais lá em Benfica. Conto em Benfica e conto ali onde era o terminal também. Falou que ali não fazia ocorrência. Sendo que em Benfica eles mandaram a gente para o terminal. Chegamos no terminal e eles falaram que não fazia. Eu deixei para lá porque eu não sei para que a polícia serve, então. Eu fico muito constrangido de ouvir uma frase dessa. Até porque é um senhor que foi até a polícia buscar o apoio dela. E lá em Benfica não aconteceu. Atenção sala de imprensa da polícia de Belo Horizonte, da polícia militar de Minas Gerais. Por gentileza, manifestem-se sobre esse assunto. Até porque quem não fala, quem não expõe, quem não reconhece, quem não admite, mesmo que tenha errado, colabora pela permanência daquele erro. Então está aí. Os cachorros foram envenenados, a prova é material, a autoria está aí em vias de ser identificada. O mínimo que se poderia fazer é abrir, obviamente, um boletim de ocorrência e estabelecer um processo administrativo, um processo civil, lá com a polícia civil. Continue acreditando na nossa denúncia. Nós vamos continuar aqui denunciando a todos vocês, a tudo que for necessário. Agora, um detalhe muito importante. Quando você demanda para mim aqui, a minha equipe toda para para poder correr atrás. E eu estou vendo aqui, amigos que estão ali, eu preciso falar mais, eu preciso falar com você. A outra responde, manda inbox que eles respondem rápido. Gente, graças a Deus e a vocês, são milhares de pessoas que falam conosco todos os dias. E a gente tem, obviamente, o compromisso de responder dentro da nossa capacidade de todos vocês. Contagem mandou para mim aqui um assunto. Pombos soltos no meio da praça em contagem e um senhor que os alimentava rotineiramente. Há mais ou menos um mês fizemos essa matéria, replicamos ela mais ou mais vezes. Está aí as imagens, estão aí as imagens. E aí, de um mês atrás. E aí, acionamos, a Ana Paula Diniz ligou para cá, confiando em nós, mandou mensagem para nós, dizendo agora o seguinte. Que depois que nós fizemos todo esse movimento e solicitamos ao meu querido Pedro Blanck, ao Guilherme, são os assessores de comunicação, obviamente, a todos envolvidos nesse trabalho aí, a Prefeitura de Contagem já esteve na escola, está tentando resolver o problema, não tenho acerto nenhum. Prefeitura, se conseguir resolver, eu mostro. Se não conseguir resolver, eu vou mostrar também. Está certo? E em relação à praça, e também estão se mobilizando. Mais importante de tudo, é que você entrega uma demanda para a TV Alterosa, para a Alterosa Alerta, e obviamente, dentro da nossa capacidade e do tempo, a gente não consegue atender todo mundo, mas a gente consegue. É simples dizer para você, ó. Vem, repete você aí. Vem comigo, Minas Gerais. Esse programa aqui, ó. Esse aqui, é seu. Acredito? Ele é seu. Então, você manda um abraço. Quantas mães estão mandando abraço para mim aqui? Estânio, manda abraço para minha filha de 9 anos. Ó, que o abraço não dão beijo, dão queijo, dão cheiro, dão tudo. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazer televisão para vocês. E detalhe, 1 hora e 9 minutos. Gente, é tanta situação difícil. As pessoas perguntam, Estânio, como é que você faz lá? Gente, eu tenho que dar notícia, eu tenho que informar. Mas se eu tiver a menor chance de fazer isso, de maneira que você consiga absorver, sem doer tanto, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer. Mas o Alterosa Alerta também tem um compromisso com você que está aí precisando dar uma acertada nas contas. Pula para cá e coloca para mim aqui. Obrigado, desde já, o Banco Paraná. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, para tudo o que você está fazendo e ouça o meu recado. O empréstimo consignado do Banco Paraná é ideal para você realizar seus projetos, para você colocar sua vida financeira em ordem ou mesmo para realizar aquela viagem que você tem adiado há tanto tempo, mas está querendo fazer. Olha, para você que ainda não conhece o Paraná Banco, ele está há quase 40 anos no mercado, é o pioneiro a oferecer crédito e valorizar os aposentados que já contribuíram muito e muito e muito para o crescimento do nosso país, né? Quer crédito para construir e reformar a casa? Visite uma das lojas do Paraná Banco, que fica uma em Santa Luzia e a outra aqui em BH. Os endereços, estou passando aqui na tela para você. Lá, você toma um cafezinho, como tem que ser aqui em Minas Gerais, e encontra uma equipe preparada para tirar todas as suas dúvidas. Ligue, olha, aqui em BH, é na Avenida Afonso Pena, 1001, no centrão da cidade. E na minha querida Santa Luzia, a gente tem aí a Avenida Brasília, 1870. Ó, lá no bairro São Benedito. É chegar lá, Banco Paraná e falar assim, ô, ô, meu amigão, cadê o cafezinho que o Stanley falou no Alterosa Alerta? Tá aí, serve para cá, que eu tenho reforma de casa para poder falar com você, eu tenho viagem que eu quero fazer, quero acertar minhas contas? O Paraná Banco está lá para te ouvir. Lembre-se disso. Quer falar mais? Quer conversar mais? www.paranabanco.com.br Deu uma chance para você aí. Acerte suas contas com o Paraná Banco. Obrigado mais uma vez a esse banco tão legal, tão bacana, tão distinto, em confiar a nós a responsabilidade de anunciar o seu produto. Muito obrigado. E em Juiz de Fora, na Zona da Mata, eu trago agora uma imagem absurda, mas absurda, que doi, pense não tem, que burrece a gente. Os caras assaltaram um idoso, deram rasteira nele, e sabe onde aconteceu isso? Nas imediações de uma igreja, em plena luz do dia. Imagens de uma câmera de segurança mostram a crueldade da ação dos bandidos. Se a minha poliçada pega esses caras, tem que mandar quase um buquê de rosa para ele e limpar com aqueles lencinhos de tirar a maquiagem. Mas quando os caras encontram o cidadão honesto na rua, é isso que eles fazem. Vai para mim na tela. O idoso passa pela guarita do estacionamento da Catedral Metropolitana e é seguido por dois rapazes. Um deles puxa a roupa do idoso e o joga no chão. Os dois bandidos revistam o homem. Pela imagem, parece que eles pegam o dinheiro na carteira da vítima. Os rapazes saem caminhando e o senhor fica caído. Ele começa a se levantar. Pouco depois, uma mulher entra no estacionamento e conversa com a vítima ainda no chão. O idoso acaba de recolher os pertences e se levanta. A ação covarde foi registrada pelas câmeras de segurança da Catedral. O roubo foi às 6h20 da manhã de uma terça-feira. Esse ano foi o primeiro acontecimento que teve, que inclusive não foi registrado pela vítima. Pelo vídeo não visualizamos nenhuma arma, nem faca, nem arma de fogo. O que eles fizeram foi utilizar de força física contra esse idoso. As imagens aqui, por sorte, são muito boas e a identificação deles será questão de tempo. A policial reforça que não são comuns assaltos no local e destaca a importância do cidadão manter a atenção e evitar locais ermos para aumentar a própria segurança. Procure passar por locais movimentados, locais iluminados. Ao você transportar sua carteira, você não utiliza no bolso de trás da calça, mas sim no bolso da frente. As mulheres procurem utilizar a bolsa na parte da frente do corpo. Procure utilizar o celular dentro de estabelecimentos comerciais, que seja mais movimentado ou próximo de um policial militar. Evitar andar com grande quantidade de dinheiro. Quando você for sacar dinheiro no banco, você ficar atento às pessoas que estejam ao redor e procurar estar acompanhado de outras pessoas. Depois que acontece o crime, o primeiro contato que você deve fazer, o primeiro contato telefônico deve ser com a polícia militar. A polícia militar também alerta a importância de se fazer o registro, porque muitas vezes a pessoa é vítima de crime, mas não faz o registro e isso não chega ao conhecimento da polícia militar. E a polícia militar precisa de estatística para a gente intensificar o policiamento. A minha querida Verônica Praise está assistindo, meu querido Wesley Ferreira também estão assistindo, estão assistindo. E aí, eles viram pra mim, se instalei. O que a gente faz? A gente sai pra rezar. A gente sai pra ir na igreja. Doutor Ribeiro, pula pra cá. Deixa eu mais a ver. A gente sai pra ir na igreja. Pra agradecer a Deus as vitórias. No caso desse senhor, agradecer todas as primaveras que ele carrega consigo. Aquelas lembranças boas, aqueles momentos não tão bons assim. Mas que ele carrega e vai, põe as imagens pra mim de novo. Vai a passos lentos. Vai caminhando a passos lentos. Como quem já cumpriu a sua jornada ali de fé, caminhando, seis e pouquinha da manhã. Aí, Minas Gerais, está aí, ó. Olha, o caminhar de quem é honesto, de quem é decente, está ali, ó. O compromisso ele já cumpriu. Ou vai cumprir na igreja. Aí os caras chegam perto dele sem maldade nenhuma. Aí começa a agressão. Ele nem fala que não vai. Peraí, rapaz, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o cara vai e joga ele no chão. A gente sabe a fragilidade dos ossos, por exemplo, quem tem um pouco mais de idade. A gente sabe de toda dificuldade que é. Pra ele levantar, pra ele levantar é difícil. Vem uma outra senhora, passa, não sei nem porque que é um socorreu. Não ajudou, foi buscar a ajuda de alguém. Mas está aí, Minas Gerais. Cadê uma página do Estatuto do Idoso pra ajudar esse senhor? Cadê? Onde estão as câmeras de segurança desse local? Está aí, ó. Onde estão as câmeras de segurança pra identificar esses caras? E talvez mostrar a eles o tamanho da violência. Minas Gerais, eu estava mais uma vez lendo um livro muito bacana, chamado Espírito das Leis. Não porque é advogado, não. Mas é um livro cidadão. E ele diz assim, a pior violência que alguém pode praticar contra um cidadão é a injustiça. E é verdade. É injusto, sob qualquer aspecto, ver um senhor dessa idade aí, né, ter um estatuto, toda disposição dele, e não poder se valer de cada letra exposta ali dentro, porque é mais uma lei que não pegou. É mais um conjunto de letra morta. Como diria Voltaire. Hoje eu estou iluminado. Como diria Voltaire. É mais uma chalaça, né? É mais um zumbido de palavras, dito por aqueles farfalhões que estão governando o nosso Estado, por aqueles boçais que estão lá achando que produzir leis é o bastante para gerar em nós a estabilidade emocional e a segurança que a gente precisa. O Alterosa Alerta não vai encolher, vai todos os dias mostrar o tamanho do problema que nós enfrentamos. E o pior deles hoje é a quantidade de injustiça que é praticada com cada um de nós. Nesse caso aí, um roubo contra um senhor que deveria estar protegido pela sociedade e, por que não dizer, pelo Estatuto do Idoso. Mais uma lei que não pegou. 1,17, vocês sabem o compromisso que eu tenho e faço isso sempre, faço com carinho, porque notícia importante é aquela que modifica a sua realidade. Então, meu amigo, você está pensando em construir ou reformar? A Oton de Carvalho, sem dúvida nenhuma, é a sua melhor opção. Lá você encontra tudo em material elétrico, em material hidráulico, em iluminação e muito mais. Porque a Oton de Carvalho é completa e é completa para você. Tem atendimento especializado, tem estacionamento para os clientes, o que é fenomenal. Uma enorme variedade de produtos e as melhores marcas do mercado. Quer comprar tudo para a sua obra em um só lugar com comodidade e facilidade? Tem jeito. É só você ir até a Oton de Carvalho. Nela você pode confiar, porque eu compro meus produtos lá. E olha que eu sempre chinchá, hein? E você, que é eletricista, está aqui, ó, eletricista, bombeiro hidráulico, instalador. Já conhece o clube do eletricista da Oton de Carvalho? Não conhece? Então faz o seguinte. Está fazendo nada aí, não? Está com a folga hoje? No finalzinho da tarde, passa na loja e faça o seu cadastro. Vira lá e fala assim, olha, vem fazer meu cadastro no clube do eletricista. O Stanley falou que eu tenho uma porção de vantagens. Vou conferir. Então passa lá, porque vale a pena você conferir. Oton de Carvalho, material elétrico. É líder em confiança na Rua Tupis, 1277, no Barro Preto. Aos meus amigos da Oton de Carvalho, aos meus amigos da agência de publicidade que mandou para nós aqui a confiança, obrigado por confiarem em nós a divulgação do produto de vocês. É muito importante para mim saber disso aí. Vamos lá? Vamos falar do Vale do Rio Doce? É muito chato, muito triste o que eu vou mostrar para vocês agora. Muito triste. Cadê o relógio que eu ensinei para mim? Vou colocar. Em Virgolândia, cidade que fica lá na região do Vale do Rio Doce, agora são 1h19min. Um sargento da polícia militar matou o próprio filho de apenas 10 meses. A arma teria disparado acidentalmente. O Saulo Bernardo é quem vai trazer para a gente os detalhes. Na tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos que acompanham o Alterosa Alerta. Bom, como você disse, Stanley, o caso aconteceu na cidade de Virgolândia, que fica a menos de 100 quilômetros aqui de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na região leste do estado. A história é a seguinte. De acordo com o boletim de ocorrência, a arma do policial militar disparou acidentalmente, Stanley. Ele se preparava para ir trabalhar, tinha recebido um telefonema, se arrumou, colocou a farda e, por último, começou a verificar a arma de fogo. Nesse momento, o filho dele, a criança de 10 meses, não se sabe se entrou no quarto engatinhando ou se apoiando em alguma coisa. Infelizmente, a arma disparou acidentalmente, atingindo a barriga da criança. Antes, atingiu uma das mãos do policial. Ele recebeu voz de prisão. A criança foi trazida aqui para o Hospital Municipal de Governador Valadares, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil, aqui de Governador Valadares, abriu um inquérito para investigar o caso Stanley. Esse caso que chocou a população de Virgolândia, aqui na nossa região leste de Minas Gerais. Saulo Bernardo, para o Alterosa Alerta. Saulo, obrigado pela gentileza em ter mandado para nós uma matéria tão completa. E eu quero que Deus possa pegar um tempo separado e cuidar dessa família. Vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco, eu estou de boa. Ô, galerinha, o negócio é o seguinte. Hoje é dia da diva, da Caete, né? Ela vai mostrar para você que em tempos de crise, as mulheres estão se virando como podem. Acompanha comigo aí. Oi, gente! Mais uma matéria na Praça 7. Claro que hoje eu trouxe uma novidade que está parando a capital de Minas Gerais. BH. Sabe o que está acontecendo? A mulherada arrumou um jeito de fugir da crise. Ah, mas como? Montaram uma página no Facebook e elas trocam tudo. Trocam roupa, maquiagem, pedem até conselhos amorosos. Estão conseguindo comprar coisas baratíssimas e sempre saem bonitas para o trabalho, para o dia a dia, para o lazer. E vamos conhecer um pouquinho desse grupo? Eu acho que o que é bom para mim é bom para você e se é para sair da crise, meu amor. Vale tudo! Vem comigo! Oi, gente! Olha que delícia você é a... Josiane. Josiane, quer dizer que você é a fundadora de um grupo, de uma página no Facebook que a mulherada está saindo da crise. É, isso mesmo. Bazar Feminino BH. Agora ele tem 160 mil mulheres. E como é que foi isso? De onde você criou? Você estava desempregada? Como é que você teve essa chance de criar esse bazar e atrair tantas mulheres? Então, é porque já tinha, né, alguns grupos no Facebook. Daí esse era o grupo, assim, que eu mais vendia. Na verdade, o grupo já existia, só que assim, não tinha tanta gente. E o que eu fiz? Eu já conhecia várias pessoas, daí eu ia colocando as pessoas nesse grupo. Acabou que a menina que era a fundadora, né, ela falou para mim que não queria mais, que era muita dor de cabeça. E eu resolvi assumir tudo isso e o grupo foi só crescendo. Em um ano, ele cresceu em aproximadamente 150 mil pessoas. Gente, eu estou passada. Dá para arrumar namorado lá? Dá. No bazar não, mas tem um outro grupo também para isso. Michelle, qual que é a sua função nessa página? Eu ajudo a Josiane a administrar o bazar. O bazar, que máximo. E qual foi a coisa mais curiosa que vocês já receberam lá de oferta para vender ou para trocar? Você lembra? Tem de tudo. Ah, tem de tudo um pouco. E assim, muito bom. Até o marido. Até o marido te ofereceram? Gente, eu estou passada. Você participa do grupo há quanto tempo? Eu tenho cerca de um ano que eu estou no grupo. E como é que você chegou lá? Você estava desempregada? Estava desempregada e com a crise eu montei uma página no Face, divulgando as minhas roupas. Olha as roupas delas, gente. Vende tudo nesse grupo, a gente vende até marido com defeito, não é? Eu preciso ficar preocupada que eu aceito cartão, então já leva a maquininha também. Já leva a maquininha? Já leva a maquininha também. Vamos para cá. Ó, eu estou querendo me vender já no meio da matéria. Mas quanto é o vestido? Eu gostei desse. A gente conversa. Ó, mas peraí, eu estou trabalhando. Espera. Olha, eu estou procurando roupas baratas, né? Porque no momento eu não estou trabalhando. A mulherada está fazendo, está frequentando muito brechó, muito bazar. E com esse grupo, com essa troca também, de que elas trocam roupas também. Você conseguiu salvar um passeio, uma roupa para um evento? Sim, uma roupa, um produto de cabelo mais barato, mais encontro e produtos bons, igual a progressiva de chuveiro, né? Muito boa para o cabelo. E eu queria a oportunidade de mostrar que eu estou procurando emprego. Pode, meu amor! Olha aqui, gente, guerreira brasileira. Mãe... Mãe de família procura oportunidade de emprego sem experiência. Graziele! 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 Gente, eu amei a ideia de vocês, dessa ideia original de fugir da crise, de se fazer encontros maravilhosos. Vocês estão de parabéns, viu? Então, quem quiser procurar, é só ir na página do Facebook. Isso. Pode me procurar lá no Josiane Terra, que lá tem todos os meus links dos grupos. O grupo de relacionamento, que é o TP, todos perguntam. E também tem um grupo, que eu esqueci de frisar, que se chama Preço Máximo 10 Reais. Mentira! Alguém aqui já comprou o Preço Máximo 10 Reais? Levanta a mão! Para! 10 Reais, gente, a gente adora. Bom, então é isso. Eu quis mostrar para vocês o seguinte. Que as mulheres, sim, elas são mais originais do que os homens para saírem da crise. Enquanto você fica aí se lamentando, muitas vezes no barzinho, chorando com os amigos, mamão, elas estão fazendo os encontros, vendendo tudo. E se bubiar, vendem até você, meu amor! Então, bora ser feliz! Quem tá feliz aí da Hungria? Um beijo, vou ficando por aqui, porque tem muita coisa para ver. Bazar, mulher adora bazar. E eu sou uma mulher genérica, mas sou mulher, gosto de bazar. Segura aqui, minha filha. Vamos olhar. Tchau, gente! Vou levar essa. Deixa eu ver o que tem mais. Pega a maquininha aí, gente! Quem é que dá conta da diva? Olha só, tem abraço. São Gonçalo do Pará, patrocínio. Itaiobeiras, Capelinha, Ferros, Betim, Juiz de Fora, Carbonita, Janaube, Tabirinha, Pedra Azul. Betim, mais uma vez, Caete, muito obrigado. Lembrem-se sempre disso. Nós estamos aqui comprometidos com você, comprometidos com a notícia, mas, acima de tudo, tentando fazer de uma maneira muito particular, dizendo em alto e bom som, vem comigo, Minas Gerais! A TV Alterosa é a TV que o Guilherme vê. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a Deus por me permitir fazer parte da emissora da TV Alterosa. É um presente que eu ganhei na minha vida. Distribuir e dividir com vocês esse momento para mim é um presente ainda maior. Amanhã cedo eu estou de volta com você. Beijão, Minas Gerais. Eu te amo. Beijão, Minas Gerais.